Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lúcia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando nisso aqui é mais um vlog de produção, tá? É, de quatro tapetinhos, tá bom gente? É. Esses daqui são meio parecidos parzinhos, tá? Mas tem um que é que nem esse aqui, ó, é com brilho diferente, tá? E esse daqui foi uma mescla que eu fiz de um vermelho com brilho, vinho, tá? Os dois é uma mescla. Esse aqui já é multicolo normal e esse aqui é barbante com brilho, tá meninas? É, vem tá dando nisso aqui, gente, é uma encomenda e pronta entrega, tá bom meninas? Já no início do vídeo já peço pra vocês deixar o joinha, tá? Vocês que não é inscrito, gente, eu convido vocês a se inscrever, tá bom? Vem ajudar a Lúcia aí a tá batendo os 15k, ganhando de presente aí de Natal, né? Os 15 mil inscritos, tá bom? É, sem vocês não sou nada, né gente? Então, é só vocês se inscrever aí, apertar nessas letrinhas vermelhas aí, aí quando vocês se inscrevem fica cinza, tá bom? Aí vocês vão fazer parte aqui da família Crochê da Lúcia. Muito obrigada, tá gente? Ó, vou tá utilizando aqui toda sobrinha, tá bom? Calu tá trabalhando aí só com sobrinhas. É, vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Hoje eu sei o que a Cris passou lá, né? Que é aquele monte de sobra, né? Que ela também tava usando os barbantes dela, né? Que ela compra de 2kg, então faz um monte de encomenda e ainda sobra bastante, né? Mas mesmo assim é sobra, né? Então, gente, ó, eu já tenho essas bases prontas, né? Quem me acompanha aí vai lembrar, né? Que eu fiz uma produçãozinha de bases, né? É, pra tá usando essas cores aqui que eu ganhei também, que eu tenho aberto, que eu usei, vim fazendo muitas encomendas e continuo fazendo encomendas e aproveitando. Só os barbantes abertos, né? Graças a Deus. Então, do vídeo. Isso aqui é a flor melo, melo, melo é lá da Bibi. Tô com a Bibi na cabeça porque eu tô fazendo a florzinha dela. Essa aqui é a flor melo, tá bom? Aqui também é a flor melo, só que eu faço miolinho amarelo, tá bom? Até rimou. Então, gente, vou filmar pra vocês rapidinho aqui, ó. Quanto que tem desse amarelo? Esse aqui eu ganhei da predileta, tá bom? Ó, tem bastante, 426. É fio 8, tá, gente? Esse caramelo é fio 6. 563. Nossa, esse laranja vai dar só uma carreira apenas. 96 gramas. E um dos vermelhos, gente, o que tem menos, ó? 225, tem pouco, não tinha visto. E esse aqui, 416. Creio eu que vai dar, tá, gente? Ó, o lote tá bem igual. Eu pertei pro meu esposo. E o camurso, ó. 185. Esse camurso aqui, gente, olha pra vocês verem. Eu usei naquele jogo de banheiro, ó. Usei nessas bases. E agora vou usar a mão um pouquinho ainda, né? Então é isso, gente. Eu vou lá produzir. Ah, vou pesar só uma aqui, ó. Base no fio 8, tá bom? Lembrando que fio 6 gasta menos. 89, tá? Quem me acompanha aí vai lembrar que eu tenho várias... Eu tenho uma playlist aí de produção de tapetinho de 20 reais, gente. Nessa playlist tem bastante vlog que eu peso no fio 6, né? Que agora que a lupa tá passando pro fio 8. E lá dá pra vocês tirar a base mais ou menos quanto que gasta, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou lá. Então voltei aqui, meninas. Já com a minha produção pronta. Gente, eu tô encantada, né? Com essa produção que eu fiz aí, né? Ficou lindo, ficou belo, né? Como diria a nossa Ana. Gente de Deus, ó. Já voltei aqui. Já peço pra vocês deixar o joinha, tá bom? Quem ainda não deixou, tá bom? Que isso ajuda muito aqui, tá bom, gente? Já então deixa o joinha pra tá ajudando a Lu. E vocês que não é inscrito, gente, se inscreva. Olha, tá quase chegando o final do ano aí. E a gente tá quase batendo a meta de os 15k, tá bom? Eu tava dando uma olhada lá nas configurações do canal aqui. Eu vi que tem bastante gente que me acompanha, né? E ainda não é inscrito, né? Então eu convido vocês a tá se inscrevendo aí pra tá ajudando a Lu a bater os 15k, né? De presente aí, de final de ano, tá bom, gente? Muito obrigada. Então, ó. Olha a lindeza que ficou essa encomenda, né? E essa pronta entrega. Esse aqui eu vou pedir uma opiniãozinha de vocês. Já no início aqui mesmo, já vou pedir pra vocês. Gente, eu amei esse jeito que eu fiz aqui. E eu queria perguntar pra vocês. Sobrou material desse aqui? Eu tenho mais sobra do cru? Eu até não peguei o cru, mas eu utilizei. Eu tenho mais dele, tá bom? Então esse amarelo, creio eu, que dá pra fazer essas carreiras aqui, ó. Porque ele é fio 8. Dá pra fazer essas carreiras aqui. É tipo no jogo de banheiro que eu quero fazer, gente. O jogo de banheiro é bem vendável pra mim. Não que o tapete avulso não seja. Mas é assim, né? Aí eu uso os dois, os carzinhos que vai sobrar, que eu ia fazer um jogo de banheiro econômico. Eu já faço esse, né? E vendo um pouco mais caro. Ó. Aqui, gente, ó. Tem o caramelo, tá bom? Sobrou bastante, ó. Eu pesei pra vocês no início do vídeo. Bem pesadinho. Ó. 337, sobrou. Lembrando que eu usei os dois, nos dois, no amarelo e no laranja. E o amarelo me sobrou, gente. Ó pra vocês verem como que dá, ó. 337 gramas. Creio eu que dá, né? Creio eu que dá. Porque no pezinho do vaso eu faço menos carreiras e na tampa do vaso uma carreira a mais, né? Então, vamos ver o camurço, que sobrou bem pouquinho, mas creio eu que dá pra fazer pelo menos uma basezinha. Ó lá, ó. 119 gramas, né? O laranja, gente, olha aqui. Deu duas carreiras, eu nem acreditei, né? E olha que lindo. Maravilhoso. Vou comprar dele. Ih, gente, ó. E o que eu queria dizer agora. O vermelho, lembra que tinha dois? Um que tinha bastante, que era esse. E um que tinha pouquinho, ó lá. Vermelho que tinha menos. Ó lá. É o que eu ganhei, os dois. Aí, esse aqui, gente. Quando eu terminar todos esses barbantes. Lembrando quem aí tá chegando agora aí, né? Lembrando que eu também quero agradecer todo mundo no meio do vídeo mesmo. Viu, gente? Quem tão chegando aí, que Deus abençoe cada uma de vocês, tá? Eu não falo muito assim. Eu sou meio desajeitada. Mas eu fico muito feliz por todos que tão chegando, tá? Tô sempre pedindo pra Deus visitar cada um, tá bom? E ó, esse aqui é o vermelho que tinha menos, tá bom? Ó, ficou bem, bem pouquinho. É. É, aí eu fiz o quê? Gente, juro por Deus. Quem me acompanha lá no outro canal vai ver. Que na quinta carreira do segundo, que acabou, tá bom? Que acabou esse. Olha, pra vocês verem como é que engana, né? E esse aqui, é o que tinha mais. Eu terminei a carreira aqui, na quinta. E fiz o bico nos dois. E ainda me sobrou esse tantão que vocês viram, ó. Que eu vou usar em dois tapetinhos, né? Ó. Então, é isso, gente. Agora, vamos pesar. Mas antes, eu queria atualizar vocês, né? Dos vídeos aqui do canal. Esse vídeo vai amanhã pra vocês, sexta-feira, né? E eu queria dizer que a Lu não vai estar postando vídeo nem no sábado, né? Na véspera de Natal. Nem no Natal, tá bom? A Lu volta na segunda-feira, tá bom? Avisando vocês. Segunda-feira eu tô de volta. Mas sexta e sábado, é, domingo, sábado e domingo, gente. A Lu não vai estar postando, né? Porque a Lu, o João Vitor vai vir depois do Natal. A Lu tem que dar uma organizada aqui em casa. Aí, já aproveitando nesse vídeo, quero atualizar vocês. Porque algumas pessoas não me acompanham lá no outro canal. Também não é obrigado, né, gente? Assiste quem quer lá, tá? Aí, ó. É, mas eu convido todos vocês ir lá também. Quem quiser ir, tá bom? Sejam todos bem-vindos lá também no dia-a-dia com Lu e família. Ó, gente. A Lu vem aprontando esse aqui. Quem acompanha lá já pode ter visto. Alguns até não, né? Tem dia que eu não gravei. Esse aqui é encomenda. Vou mostrar rapidamente pra vocês. Esses daqui, gente, que tem um miolinho diferente. A Flor Melo. Que tem passa-passa aí no canal. É o Square Melo, né? Esse aqui é o prêmio. Nunca usei, gente. Primeira vez que eu tô usando esse... Esse caravela prêmio. Eu amei, amei. Tem uma encomenda de um jogo de cozinha, tá? Esse daqui, gente. Eu me inspirei muito lá no canal da Atelier Esmeralda Crochê. Que eu vi esses dias. E eu também me inspiro muito lá no canal da Leila. Atelier Leila Garcia Esmeralda Crochê. E eu fiz aqui com brilho. Branco com brilho. Ouro da Preto e Leto. E esse aqui eu fiz o branco da Barroco Maxcolor. Com girassol também prêmio. E aqui, gente, tem vários, tá? Essa aqui é a Flor Ellen. Tem passa-passa aí no canal, gente. Tem lá no centro do Queza. Tá bem no início. Lá eu ensino a fazer com barbante. E passar o verde, tá? E tem também o chaveirinho, né? O chaveirinho é igual a florzinha. Só que eu não faço as correntinhas aqui atrás. Mas é bem facinho, tá bom? É. E aqui... Esse square aqui, gente. Eu acabei com esse novelo de 200 gramas. Porque quem me acompanha aí sabe que eu comprei mais um desse aqui de 400. E comprei outro agora esses dias. Vai chegar outro. Vai ficar um bom estoque dessa cor que eu amei. Aí o que sobrou, gente. Eu fiz alguns miolinhos, ó. E passei o Barroco Maxcolor. Que é aquele que... Rosa bebê. Que sobrou também da encomenda da minha tia. Esse daqui é umas mesclas que ainda eu tinha. Que é Duna Cleia Mil, tá bom? É amigurumi. Quer dizer que amigurumi eu não uso mais. E aqui tem os outros, tá, gente? Então, é lá pra fevereiro. Que vai sair uma mega produção de square pra vocês. Mas eu quis atualizar vocês. Mostrar pra vocês, tá? Que a Lu vai parar de postar. Mas a Lu não para, né, gente? Assim que acaba o serviço. Mas é que eu não vou ter tempo de gravar, né? Por causa que eu quero dar uma boa limpar em casa. Pra quando chegar do Natal da casa da minha família. Vocês sabem que é bem cansativo, tá bom? É. E aqui tá o buquê em florzinha também. A flor e a Helen. Tá? Lembrando que é só vocês fazerem a correntinha atrás. E se vocês não souber fazer a correntinha. É só... Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Centro duquesa. Não. Centro Cinderela. E aí, lá eu ensino a fazer as cordinhas que é atrás. Pra quem não sabe, tá, gente? Eu sei que muita gente sabe. Mas tem gente que não sabe. Por isso que eu falo. É. Então, é isso, tá? Gente, essa aqui é a Flor Leila. Ó. Se vocês quiserem procurar. É lá do canal Ateliê Leila Gracia Crochê. É flor fácil em crochê, tá bom? Esqueci de dizer. E logo, gente. As flores diferentes que estão em outras caixas. É porque eu tô fazendo das meninas. Né? E quero tá divulgando. Logo vai me mostrar mais lá no canal da Lu. Eu já fiz uma playlist das flores das meninas que eu quero fazer. Então, agora vamos pesar os tapetinhos rapidamente. Peço desculpa pelo tamanho do vídeo. Mas é um vídeo despedida por dois dias, né, gente? E depois a Lu vai tirar folga. Mas a Lu tá adiantando uns vídeos aí. Que vai ser surpresa pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Então, vamos ver o primeiro tapetinho. Uh, desligou a balança, gente. Ó. Vocês me perdoam, viu? Então, vamos ver o primeiro tapetinho aqui, gente. Já deixaram o joinha aí, gente? Então, deixa o joinha. Ó. 310 gramas, tá? Ó a etiquetinha da Lu, gente. Que linda. Crochê da Lu. Linda, né? Eu já coloquei pra minha cliente. Ó lá. Opa, batata, batatinha e batatão. No fio 8, gente. Olha vocês, coisa da hora, né? Essa foi boa. Pode dizer aí. Ô, Joana. Ô, Joana. Ô, Joana. Olha, você vê. Ó. 621 gramas, né? Era pra dar 620. Mas tá valendo, né, gente? Vocês viram aí, né? Então. Gente, vamos ver isso aqui, tá? Esses aqui, gente. Tudo 25 reais. Todos. 25 reais, tá bom? 257 gramas, gente. Nem acredito. É, esse daqui ficou um pouquinho menor, mas não vou deixar de vender a 25 reais, não. Olha. E esse daqui que... Deixem aí, gente. A opinião de vocês. Falei tanto nesse vídeo. Vocês me perdoam. Deixem... 270 gramas, tá? Então, deixem aí na descrição dos comentários, gente. É, se vocês acham que eu devo fazer um jogo de banheiro desse, tá? Agora eu vou tirar as coisas daqui, gente. Rapidamente, que esse vídeo tá ficando gigante. E vou abrir as peças pra vocês verem como que ficou, tá bom? Olha, meninas, que lindezas que ficou esse tapetão, gente. Olha que maravilhoso e muito rápido de fazer. Um modelo surpreendente aí pra vocês, hein? E olha que lindo, ó. Ele parece ser vazado, mas não é, né, gente? Ó, fazendo os três pontinhos aqui, ó. O tapete fica super uniformizado, ó. Um assentamento perfeito, né, gente? Olha pra vocês verem. Modelo Laísa, com a Flor Melo, né? Com a Flor Melo, né? É o modelo Laísa. Com o bico, coroa e econômico. E olha a lindeza desse modelo. Eu fiz aqui quatro carreiras no cru, fio 8 da Predileto, tá bom? Uma carreira no caramelo, fio 6. Quatro carreiras no amarelo, também é fio 8. A carreira fechada e o bico, coroa e econômico no fio 6, tá bom, meninas? E aqui tá o square, ó. Se vocês deixem aí na opinião pra eu me fazer. A tampa do vaso e o pezinho do vaso. E esse aqui eu deixo pra mim fazer tapetinho de 20 reais. Agora eu vou abrir os outros, meninas. Que se dizer o tamanho, ficou 70 por 50, tá bom, meninas? Meninas, que lindeza que ficou esse tapete. Ah, Lu, por que que você colocou aí? Eu vou explicar pra vocês rapidinho, tá? Um vídeo grande, mas vai ficar mais informativo aí pra vocês, tá bom? Ó, eles ficaram, gente, com 68 de comprimento, tá bom? 68 por 50 de largura. Agora eu vou dar uma explicaçãozinho pra vocês, ó. Utilizei aqui a flor melo, tá, gente? No meu ponto, essa flor aqui é maior que o square. Então, automaticamente, já aumenta um pouquinho o meu tapete, tá bom? Aí, gente, ó, é o que eu quero mostrar pra vocês. Eles ficaram do mesmo tamanho, ó. E eu vou dizer pra vocês. Esse daqui, eu usei inteiro, fio 8, tá bom? Eu fiz quatro no camurça, cinco no vermelho, a carreira fechada no camurça e o bico coroa econômico. Já nesse daqui, gente, ó, eu fiz com o mesmo tanto de carreira, ó. Nove carreiras. Aí, mas só que aqui a Lu tá usando fio 6. E a Lu fez o quê? Essas duas carreiras aqui, ó, não é fio 8. Fiz a carreira fechada e o bico coroa, gente, pra aumentar, né, a peça. Porque esse bico aqui, querendo ou não, sem essa primeira carreira, ele fica menor, tá bom? Então, olha pra vocês verem a lindeza. Olha a lindeza, tá bom? A minha proposta é essa, né, de tapetes assim, desse tamanho, né. Alguns, se eu fizer, então, se eu fizer com 10 carreiras, vocês viram o peso? Vai ficar uns 320 gramas, né, muito econômico, né, por ser no fio 8. E o que que acontece? É, vai ficar 70 centímetros. E eu vou economizar num square. Vou economizar num square e vou vender a 25 reais, né. Mas, lógico, se comprar em quantidades maiores, tá bom? Então, a etiquetinha da Lu, que linda, maravilhosa. Então, aí, já tá vendido esse aqui da Rita. Ela comprou também o azul, vou pegar pra vocês verem. Lindão aqui, quem não viu, corre pra ver. Tem o vlog aí no canal. Pela capa, vocês identificam o vídeo. Também já coloquei a etiquetinha, né, gente. Então, ó, olha que lindeza, gente. O assentamento disso. Gente, isso aqui é o modelo Lucivânia, tá bom? Com bico, coroa e econômico. Ó, é dois, vocês sabem que tem a diferencinha aqui do squarezinho, né. Mas, sem problema, né, o valor que tá, até eu compraria. Olha, gente, que coisa linda a moto tá vindo. Livro, guarda. Gente, agora esse daqui, que lindo, olha, que maravilhoso. Ai, gente, eu tô apaixonado por esse, essa é a verdade. Deixem aí o que vocês achou, gente. Olha o maravilhoso bico, coroa aí, gente. Encantador, sucesso total esse bico, hein, gente. Maravilhoso. Ó, se vocês não tá vendendo, faz esse bico aí, ó. Pela minha fé, vocês vendem na mesma hora, hein. Ai, Deus do céu. Olha, isso que é fé, né, gente. Ó, pra vocês verem. Modelo Lucivânia, com o squarezinho da vovó, né. Fiz três carreiras no branco. Uma carreira no laranja. Você tá vendo que aqui tem a diferença do laranja, ó. Esse laranja era lindo, era uma sobrinha, que agora eu tenho um de dois quilos, graças a Deus. Fiz uma no branco. Fiz uma no coisa. A carreira feita. E essas carreiras aqui, tudo no caramelo, gente. Olha que lindeza que ficou. Então é isso, gente. Meu vídeo, tá? Vocês viram aí que lindeza. Esse aqui também, mesmo com detalhe aqui, ó. Não, vou vender a vinte e cinco reais. O bico é lindo, maravilhoso. Deixa aí qual que vocês mais gostou dessa produção. Eu tô mega feliz com essa encomenda, né, que saiu de última hora também, tá? Então, gente, eu queria desejar pra vocês um feliz Natal, tá bom? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, tá? É. Tá bom? É Calu, desejo do fundo do coração, tá bom? Que seja um Natal abençoado, próspero aí, tá? Pra muita gente o Natal pode não ter motivo de alegria, tá? Mas, é, só agradece a Deus pela vida, tá bom? E tá ótimo, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? É. E aguardo vocês na segunda-feira, tá bom, meninada bonita? Um feliz Natal. Que Deus abençoe vocês. E ro, 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 oi, gente. Agora tem que mudar o negócio, né? A Lua agora não pode falar lá o outro lá que eu falo, né? Aí, então, agora ele vai falar ro, 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 o final do ano, né? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, acompanhou a Lua até o final desse vídeo gigante, deixem aí um tanto de O aí, né? Não, o H e um tanto de O que vai aparecer o ro, ro, ro do Papai Noel, tá bom? Uma brincadeira aí com vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.